Eu acabei com a porra toda, eu entrei na vida louca Eu fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela, eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Eu acabei com a porra toda, eu entrei na vida louca Eu acabei com a porra toda, eu entrei na vida louca Esse passinho é malado, só manda quem é cria Vem no passinho malado, só manda quem é cria Quebra, 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 com a pistola nascida Quebra, 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 com a pistola nascida Quebra, 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 com a pistola nascida Quebra, 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 com a pistola nascida É facinho de vão O meu colinho Quebra, 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 com a pistola nascida Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar